Polícia Civil de Ribeirão Preto fez hoje de manhã uma operação contra a fraude de empréstimos bancários. Olha, a quantidade de documentos, máquinas, é essa que você vê, são grandes, né? Aliás, são grande quantidade, né? São muitas máquinas, vários documentos, computadores, tudo isso apreendido. A polícia chegou até esses supostos golpistas, depois de denúncia, que vítimas tiveram dados pessoais usados em empréstimos, né? Você vai entender nessa reportagem, põe no ar. Documentos e computadores encheram o pátio da delegacia. Tudo foi apreendido durante a operação. A Polícia Civil começou a investigar o esquema depois de receber denúncias de algumas vítimas. Chegaram inúmeras denúncias anônimas aqui, informando pra gente sobre essa prática criminosa. E o que assustou é a ocorrência de inúmeras vítimas de outros estados da federação. A empresa tem sede no centro da cidade e faz empréstimo pessoal. Segundo a polícia, pelo menos cinco pessoas são responsáveis pelo esquema. Elas faziam empréstimos sem autorização. O dinheiro era depositado na conta das vítimas e a empresa ficava só com a comissão. Eles conseguiam buscar informações em alguns sistemas, que eles passaram o nome ali pra nós. E nesses sistemas eles conseguiam dados de idosos, dados de pensionistas, pessoas que recebem aposentadoria. E eles promoviam um contrato fraudulento de empréstimos consignados. Como é que eles faziam isso? Eles promoviam esses empréstimos consignados fazendo uma proposta de contrato de empréstimo fraudulenta. Falsificando a assinatura do que seria o proponente. Um caderno onde os golpistas treinavam a assinatura das vítimas também foi apreendido. A polícia espera que mais pessoas procurem a delegacia. Se alguém caiu nesse golpe ou conhece alguma pessoa que tenha sido vítima desses fatos, por favor nos procure aqui na Duca de Caxias que a gente vai dar continuidade à investigação. O que é importante disso tudo? É aquela história, né? Ué, mas peraí, eu tô aposentado, mas eu não fiz empréstimo nenhum? Estão aqui, já tem dinheiro na minha conta e tal. Você vai estranhar, porque os caras são tão habilidosos que eles fazem um empréstimo no seu nome, o dinheiro cai na sua conta, você vai olhar num primeiro momento e fala, poxa, mas peraí, tem mais dinheiro na minha conta? Estranha, você tem que olhar isso com estranheza, porque na verdade é o empréstimo que já tá caindo na sua conta. Depois você vai pagar. E onde que a empresa ganha isso? Exatamente na comissão, porque eles são assim, né? Essas agências, elas ganham, quanto mais elas fazem os empréstimos, mais ela tem uma comissão. Então ela vai olhando lá, ah, vamos pegar fulano, faz lá o empréstimo pra ele, falsifica e tal. Então se você caiu numa dessa, entra em contato imediatamente com a polícia, avisa a polícia civil, porque é importante o delegado ter esses dados pra poder seguir nessa investigação toda. E esses caras tem que pagar pelo crime que eles cometeram, né? E você devolve esse dinheiro, enfim. Aí o delegado vai orientar como é que você vai fazer tudo certinho.